Bem, isto aqui é o meu bólido, parece-me que isto é um ponto, um ponto da grande escenária, estás a ver? Tenho aqui tipo a pintura especial. O Paulo, o Paulo, o Alçálgaro. Isto é a minha vida, a minha vida é assim. Queres onde? Queres aqui? Ah, obrigado, Paulo. E para mais alavá-los, não? Obrigado. Ah, não é lá para isso, Paulo. Mas é assim, continuando aqui. Repara-me bem. Anda cá, anda cá, anda cá. Repara-me bem neste tampão. Isto vem da origem. Atenção, isto vem da origem. Isto é uma coisa qualquer. Agora vem aqui, vem aqui. Pá, sabes que eu gosto sempre. Isto é assim, isto é a mim mais jogador da bola. Estás a ver? Eu gosto sempre de ter aqui uma bagageira com tudo. Repara-me bem nesta classe. Tem aqui uma mantinha, não é? Não vai um gajo fazer um piquenique. Sabes bem. Tem aqui umas raquetes, um boninho, muito importante. Ah, o que é esse? Pano, vamos. Também é importante. O que é que eu tenho aqui mais? Ah, foda-me. As vezes está com aquela ressaca, precisa ir para o treino e tal, para disfarçar. Ah, tenho aqui mais umas. Eu tenho uns cabos. Viste? Cara, já são promenados. Bem, continuando aqui. Isto é uma máquina, não é? Pode mais. Continuação da pintura. Olha, deixei-me melhor para o fim. Ora-me bem. Vocês me reparem bem neste interior. Isto. Olha ali aquelas mechas no banco. Tu sabes. Vejo a minha coletânea de CDs. Curto só. E aqui um CD de música. Isto é o meu preferido. O hino. Um gajo tipo, gosta de jogar lá o tranco, aquele cenoro. Coz a malta logo toda. Onde é que arranjaste esse rebalho? Muitas horas, sabes bem. O que é que eu tenho aqui mais? É uma vez visto uma coletânea que é romântica. Grip-au-preste. Também gosto muito deste. Também com um carro deste. É túning, é? Olha então, estás vendo? Pronto, é assim. Olha, vamos. Corte-te agora, vem cá para dentro. Corte-te agora. Tchau, tchau.